Salve, salve, pai é mito, uma faca por um dólar, uma faca de 85 dólares, nem 1% de chance, menos de 1%, o cupom saulão daquele modelo, ainda é o tanto de saldo que sobrou. Fingi que eu ganhei o sorteio, botei 50 dólares aqui com o seu cupom, foi pra 75, né, aí abri 4 caixas sua que nem você faz quando você dá o sorteio e, ixi, não sei se vai dar pra ver, ó, depositou 50, foi pra 100, é nóis, saldão. Primeiro sorteado da live de hoje, quem será que será o vencedor? Acho que só quem será o vencedor já tá melhor, né, ou quem será que será? Sei lá, tá bom, winners, foi. Mike, 4 e 20, que isso, Mike, só não vai vender a skin que você ganhar pra comprar drogas, ei, ele tá aí na live, ó, ele tá aí na live. Inclusive, se esse vídeo for pro canal, o título vai ser Tirei o inscrito das drogas e levei ele para o mundo das skins. Superação! Eu tô na conta do Mike do Proerde e olha só como que o mundo gira, ó, não as drogas, tamo junto, Mike, ó, ele fez isso por livre e espontânea vontade. Ó, a galera tá ganhando uns bagulhos, ó, vamos depositar aqui agora na conta do Mike uma chance que ele tem de ganhar 420 dólares. É, ele ganhou 51 mesmo. Ficou entre 420 e 100. Infelizmente, ó, as drogas não dão futuro, pra vocês verem. Vamos ver se a gente vai conseguir transformar o Zé Droguinha em Zé Skin. Vamos lá, 4 caixas saldo pra já dar como? Pra já dar God na conta aqui do Mike. Agora o nome dele não é mais Mike 420, é Mike do Proerde, irmão. E tá... Me... Tá bom também, irmão. Quase veio a faca. Tá safe. Que sorte a sua, Mike do Proerde. Não as drogas! 50 dólares veio 82. É isso, é que o CSGonet falou pra ele. Não as drogas. Parabéns, meu querido. 51 dólares virou 82 dólares. Tamo junto, já vamos solicitar essa AK aqui pro Mike do Proerde. Vamos ver o que ele tem no inventário dele, só pra gente saber mais ou menos. Ó, ele só tem uma AK e uma ALP, mano. Ele só tem uma AK e uma ALP. Então o que tiver ele, nada é tipo top. Então vamos tentar pegar uma ALP. Essa AK não tá disponível, mas mano, na minha opinião, a Imperatriz é melhor que qualquer uma delas, né? Então vamos pegar uma Imperatriz pra ele. Essa AK aqui, eu achei que ia deixar trocar, não deixou trocar. Então vai ter que ser essa mesmo. Vamos pegar essa M4 Hellfire pra ele, que é da hora. M4 Hellfire. Agora ele tem duas AKs. E essa USP, mano, dá pra nós vender ela com 10 dólares e tentar um aprimoramento pra uma ALP. Que só ficou faltando a ALP, tá ligado? Só ficou faltando a ALP. Dá pra gente tentar um aprimoramento pra uma ALPzinha legal pra ele aqui, né, mano? Tipo uma ALP Wildfire. Com 9 dólares é 22%. Não, não é tão legal não. Vamos tentar algo um pouco mais safe. Algo um pouco mais safezinho. Talvez uma ALP Hyper Beast é 32%, eu já confio. Você confia nessa ALP Hyper Beast com 9 dólares? O Mike falou que confia. Então vamos, foi. Puta lá! Tô falando, irmão. Tô falando. É o Proerd. O Proerd sempre a melhor solução. Então tiramos pra ele aqui. Uma AK top, uma M4 top, uma ALP top. Ainda veio o atacar aqui de brinde como quem não quer nada, tá ligado? Vamos que vamos, papito. O bagulho é louco. O processo é lento. Ô, Mike, na moral, na moral, vou ficar de olho, não sou perfeito. Se você vender essas skins pra comprar drogas, tá... Vagabundo. Aí, clã, chegou a AK testada em campo top demais. A outra AK, a M4zinha top também, a M4 Hellfire, legal, show de bola. Chegou a... Olha! Olha o adesivo que veio na AK dele. Olha o adesivo que veio na AK. Era destino. Essa era pra ser dele. Mas isso aqui é pra ele lembrar que ele vai sair desse mundo. Desse mundo sombrio. Ai, caralho, clã. Então, vamos ver aqui. A gente depositou 50 dólares, clã. Pegamos, ó. Uma skin de 122 reais, mais ou menos, 122. Mais uma M4 de 111. Mais uma AK de 237. E mais uma ALP de 131. Então, 601 reais. 107 dólares, mais ou menos. A gente depositou 51. Top demais. Parabéns, viu, ô Mike? Tamo junto. E ele é tudo brincadeira, viu? É tudo brincadeira. Não leva pro pessoal, não. Parabéns. Tamo junto. Um abraço. Cupom Saulo é Profit na Certa. Exatamente, irmão. O bagulho é o seguinte. O bagulho é o seguinte. Depositou usando o cupom Saulo aqui, ó. Saulo. É Profit na Certa. Não tem erro. Não tem erro. E, mano, o próximo sorteio vai ser o quê? Vai ser daqui a pouquinho já, hein? Vai ser daqui 17 minutos. Então, dá-lhe exclamação, sorteio e chat pra participar. Vamos que vamos, rapaziada. É isso, caralho! É isso, porra! É isso! É isso! Parabéns, Dianzão! Falei que ia dar bom, caralho! Já, tipo, com essas 10 a gente já vai ter gastado 400 dólares, que é o bônus. É praticamente as caixas de graça pra ele. E deu boa, eu acho. Hyper Beast, Chaco Marine, Dragon Fire. Profita na caixa do Descendente. Ou do Tiagueira. Uh! Vulcãs e Eagle. Uh! Uh! 250 dólares! Irmão, depositamos 70 dólares na conta do Tiagueira. Na teoria, quase é a mesma chance de ganhar aquela M4, né? Aquela M4 não, aquela Alp lá. Medusa, irmão! Medusa, irmão! Respeito, rei do profite, caralho! Respeito, rei do profite, caralho! Quando eu deposito 50 dólares... Na verdade, é 4 que eu deposito na conta dos inscritos. Eita! Fala! Fala da minha caixa, vai! Fala da minha caixa! Acabe o Lod Sport. É isso, clã! Mais 50 dólares de Tiagueira! 740 dólares no contrato. Mano, respeita! Respeito, rei do profite, irmão! Respeito, rei do profite, caralho! Mano do céu! É isso, Davizão! Caralho! É isso, AK Casey Harded! Respeita, nice! Ainda bem que a gente não mudou a cauda, Davizão! Eita, pego! Uma Desert Eagle Hipnótica, irmão! Tá, a gente gastou 200, mas pelo menos veio uma Hipnótica. Bora, nobrezeira! Agora vai dar bom, irmão! Eu confio! Foi! Aí! Nossa, agora estourou! Agora estourou no norte, nobrezeira! Sem dó, numa paulada! Foi profite no final das contas! Calma aí, eu vou até... Foda-se essa daqui! Ó, uma Alp Neonor! Não, vamos pegar uma USP que eu conformo! Já USP não tem cabimento! Essa USP é a melhor do universo! Vamos pegar a Alp também! E vamos jogar esses skins aqui pra faca, mano! Confia no rei! Confia no rei do profite, irmão! Nobrezeira saiu de faquinha nova ainda! Caralho, nobrezeira! Vai tirando! Você já tinha faca, nobrezeira? Deixa eu ver! E essa skin, eu acho que a gente ganhou... É, ó! E essa skin aqui a gente tinha ganhado na primeira vez que o nobrezeira ganhou, eu sortei! Você é monstro! Tamo junto, nobrezeira! Parabéns aqui, irmão! Cês vê, mano, que aqui nós prova que o CSGONET é o melhor site do universo! Sempre que for depositar, usa o cupom SAL! Fechou? Dá-lhe que dó-lhe! Amo! A casinha veio cheia de adesivo ainda! Vamos esperar chegar aqui então a Alp, a USP... Mano, foi muito profite! A gente tirou do site, né? O valor é que tá aqui no site, mas na Steam vale mais! A gente tirou 163! A gente depositou 100 e tirou 163! No mínimo! Porque o site fala menos do que realmente vale! Parabéns, nobrezeira! Vai chegar a Paquinha, vai chegar a USP, vai chegar a Alpsul aí! Tamo junto! Confiou aí no Rei do Profite! Ficou em live com o Salom aqui até as 3h40 da manhã! Ó, nobrezeira, eu venho nessa porque eu tenho que dormir ainda! Mas fica esperando essas skins aqui, ó, chegar na sua conta! Parabéns, meu querido! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus